Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto bíblico, Hebreus 11, 3. Última Bíblia católica a ser avaliada, a Bíblia do peregrino. Tomara que ela acerte, porque vai ser a primeira vez que nenhuma Bíblia católica traduziu direito um texto. E logo, o Novo Testamento. Estou torcendo por ela. Confesso que não acredito que vai estar traduzido direito. Não li ainda, vou ler agora e vou saber se está traduzido direito ou não. Mas estou torcendo. Tanto por ela, porque eu tenho preconceitos para com ela. Sempre acho que ela vai traduzir errado a certo. 70% das vezes, 30% ela traduz certo, o resto traduz tudo errado. Então eu tenho preconceito porque a conheço. Mas estou torcendo para que aqui ela esteja diferente de todas as outras católicas avaliadas. Jerusalém, Nova Jerusalém, Pastoral, Nova Pastoral, Tebe. Nova Tebe, que é católica, mas é híbrida, né? CNBB, Vozes, Ave Maria e Loyola. Tudo errado. Vamos ver se essa aqui está certa. Vamos lá, rufem os tambores. Deixa eu preparar para morder a língua. Pela fé, compreendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. O visível a partir do invisível. Está errado. Não é a pior tradução. A pior até agora é da trindade. CNBB, Vozes e Loyola. Loyola? É, eu acho que a Maria botou o mundo. Acho que foi a Loyola. Aqui botou o mundo. Então é a segunda pior. Porque até agora tem três tipos de tradução. Mundos, nota zero. Mundo, nota zero, menos dois. E universo, nota zero, menos cinco. Ou seja, a pessoa leva zero, chega em casa, mamãe, levei zero. Aí a mamãe vai falar, meu filho, levou zero. É, mas ainda vou ficar devendo cinco para a próxima prova. Se na próxima prova eu tirar dez, eu só vou levar cinco pontos. Mas por quê, meu filho? Porque o professor falou que eu errei tanto, mas errei tanto. Mas eu errei tanto que tem karma. Eu fiquei com karma. Mas o que você fez? Eu botei universo. Meu filho, você botou universo na Bíblia? Eu sou analfabeta. E sei que o universo na Bíblia é anacronismo. Eu sei, mamãe. Mas a fé... Muito bem. Vamos explicar aqui por que está errada essa tradução. Está explicado em todos os outros vídeos, mas vai que você está assistindo a esse. Então, em deferência a você, vamos lá. Por que está errado? Bem, está errado a tradução. Pela fé, compreendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Depois eu falo da segunda parte, que também está errada. Porque em hebraico, olha, em grego, a palavra é plural. Então, eras, tempos, estações. E ele botou mundo. Não estou ainda falando que não pode traduzir mundo. Não pode. Eu estou falando que ele botou mundo no singular. E deveria, então, botar no plural. Como fez a Jerusalém. Botou mundos. Nota zero. Mas, pelo menos, olhou para lá. Sabe o caracrachá do Severino? Caracrachá, caracrachá, caracrachá. Plural, 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 plural. Agora, plural. Singular. Está errado. Mas esse não é o maior crime. O crime é porque a palavra em hebraico, em grego, é on. Significa tempo. Não mundo. É ou não designa um lugar? Uma coisa física? Para que aqui esteja falando que Deus criou alguma coisa física? Não, é ou é tempo. Onde, professor? Em toda a coleção de textos do Novo Testamento. Apocalipse. Dezenas de ocorrências. Tudo o tempo. O próprio livro de Hebreus. A palavra éon é usada umas sete vezes. Sempre no sentido de tempo. Sempre. Jesus é sacerdote. Para sempre. Éon. Segundo a ordem de Melquisedeque. Lindo. Mito puro. Nas cartas paulinas, tempo. Nos evangelhos, tempo. O único momento, assim, em que sai daquela trivialidade de tempo, horas contadas no relógio, é naquela expressão, um tanto metafórica, né? Os poderes deste éon, os poderes deste tempo, os poderes deste século, os poderes que estão aí. Ontem eram os gregos, hoje são os romanos, amanhã quem é que vai ser? Nesse sentido, né? Os poderes transitórios. Hoje são esses que estão aí. Mas Deus está dizendo que amanhã o reino será dele. Nesse sentido, né? Por isso que é os poderes deste tempo. Então, não tem nada de criar mundo aqui. A tradução está errada. E olha que a tradução é tão errada que a palavra no grego é forçada a significar o que ela não significa em grego. Pelo menos não no Novo Testamento. Eventualmente vai que algum autor de língua grega usou a palavra éon em algum texto que eu não conheço com sentido de mundo. Ok, não vou dizer, não domino todas as ocorrências de éon em toda a literatura grega. No Novo Testamento, não. Então, está errado. E por que é que ele está botando tempo? Já era para a gente ter percebido. Porque como é que começa o texto? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando? É porque vai acontecer amanhã. É tempo. E é a prova das coisas que não se veem. Sim, as coisas que Deus prometeu que vão acontecer e você não está vendo. Aqui a mesma coisa. Pela fé, compreendemos que o tempo é determinado por Deus. Na verdade, os tempos, porque está no plural. Os tempos são determinados por Deus, pela palavra de Deus. Então, lá ele falou, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aqui ele fala, os tempos são determinados por Deus. Lá ele disse, a prova das coisas que não se veem. Agora, aqui ele vai dizer a mesma coisa. O tradutor aqui, traduzindo errado, disse o visível a partir do invisível. A partir, como assim? É formado a partir do invisível. Não está escrito nada nisso no texto. Não tem nada disso escrito no texto grego. Eu desafio alguém que entenda grego, pegar a frase do grego e mostrar como é possível tirar isso aqui daquilo lá. Não, tira da cabeça do sujeito. A interpretação que ele fez do texto, errada. Não compreende o texto e força o texto a dizer, vou repetir com muita tranquilidade, o que o texto grego não permite. Perdido. O texto grego diz assim, de modo que o que não está manifestado aos olhos se torne, venha a ser. Significa a mesma coisa lá atrás. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo a promessa de Deus, porque elas vão ser entregues a nós no futuro. Mas a fé faz com que eu receba mesmo sem ver. Eu não vejo, mas eu enxergo. Agora ele repete. Ele muda a frase, mas vai dizer a mesma coisa. Pela fé entendemos que os tempos são feitos pela palavra de Deus, são determinados, garantidos, formados pela palavra de Deus. De modo que o que não está manifestado aos olhos, o futuro, venha à tona pela fé. Não tem nada a ver com criação. Aí depois ele vai desfilar aquele rosário de heróis do passado, que criaram alguma coisa? Eram carpinteiros, metalúrgicos? Não. Que simplesmente agiram com fé. Que simplesmente anteciparam no seu comportamento de credulidade, de confiança, segundo o escritor. O futuro antecipa a promessa de Deus. Deus disse que Abraão ia ter a terra e ele age conforme isso. Deus disse que a terra seria da semente dele e ele age conforme isso. Mesmo quando Deus lhe pede para matar a sua própria semente. É disso que o autor está falando. Não tem nada a ver com criação. Está errada a peregrino, como eu esperava. Não fico frustrado porque eu já esperava. Fico frustrado porque as católicas, na média, bíblias melhores, na média. Porque tem vezes que até a bíblia da texta de Jeová engole bíblias católicas. Então não tem nenhuma bíblia que possa aparecer no mercado dizendo eu sou a gostosona. É nada, só para quem não te conhece. Quem te conhece sabe que você perde às vezes para a Almeida, perde às vezes até para a testemunha de Jeová. Então baixa a bola. A gente só pode avaliar verso a verso. Ninguém pode avaliar nem bíblia. Qual é a melhor bíblia? Não, essa pergunta não faz sentido. Me diga qual é o verso. Ok, Hebreus 11, 3. Qual é a melhor bíblia? Bem, católica nenhuma. Todas são horrorosas. Se você me perguntar qual é a pior, aí eu vou te dizer qual é a pior. A CNBB, a Vozes e a Loyola que botaram universo. Depois tem o segundo batalhão de menos pior, mais pior. Que é que botou mundo. E as notas zero, que tem que voltar para o curso de hebraico, botou mundos. Pelo menos está no plural, mas não significa isso. Almofadas e agulhas, está tudo no plural, mas não significa a mesma coisa não. E se você duvide, sente em cima. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. e dê uma olhadinha na minha tradução. Olha que oportunidade você tem. Todo dia, 8 horas da manhã, eu venho aqui, sento o sarrafo nas traduções. Aí você pode ter pensado. Muito fácil. Fica avaliando a tradução dos outros. Engenheiro de obra pronta. Muito justo. Muito justo. Agora eu estou traduzindo. Vai lá. Duplique a minha severidade e avalie. Se você encontrar um erro, eu corrijo. Palavra de honra. Se você encontrar um erro na tradução, mande um e-mail, porque lá tem um íconezinho no site, www.nossabiblialivre.com. Lá tem um ícone, você clica, vai abrir uma janela para você mandar um e-mail direto para mim. Aí você diz, professor Oswaldo, texto de Gênesis tal verso tal, tem o erro tal. Aí você me manda, eu vou olhar, vou checar se é erro mesmo, porque às vezes é tonteria da sua cabeça. Aí vou checar. Não, está errado mesmo. Corrijo, te devolvo em meio de ano. Muito obrigado pela sua correção. O que é disso que se trata? Compromisso em entregar um material auditável, e no caso da nossa Bíblia Livre, auditado. Porque é a primeira Bíblia no planeta que não vai ser entregue. Toma aí e vai ler. Não, é. Tome aí, vê se está certo. Me ajude aí. Corrijo. Me ajude a fornecer ao povo de língua portuguesa uma Bíblia perfeita. É o que eu quero e prometo me esforçar para isso. Me ajude a conseguir. Tanto financiando, quanto checando se eu estou conseguindo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Tchau, tchau.